Olá pessoal, vou ser ligado no Facebook Sidney Instante. Estamos aqui ao vivo no Estádio Albertão, onde terminou agora há pouco o primeiro match-training da equipe do Autos visando a temporada de 2017, visando a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Piauiense e Campeonato Brasileiro da Série D. Eu converso agora com o presidente Varton Lacerda. Presidente, um match-training onde a equipe adversária deu trabalho, principalmente o goleiro Neto, que pegou tudo e mais um pouco. Verdade, Neto é conhecido da gente, jogou com a gente dois anos, né? Fez grandes defesas, mas assim, é o primeiro jogo treino, né? Jogadores estão se soltando, vieram aí de parte física, percebem que eles ainda estão um pouco presos ainda, né? Faltam se soltarem mais, mas uma boa movimentação, dá para ver se a gente tem boas peças individuais, né? Trabalhar agora o conjunto e montar o time, né? Presidente, pelo que foi dito a respeito da liberação da verba, o passe a mais em relação à Copa do Nordeste ficou dentro do esperado, lhe surpreendeu? Já que em entrevistas anteriores, isso lamentava em relação à participação de cota da Confederação Brasileira de Futebol e até mesmo da Liga do Nordeste. Não, é, o que foi liberado para, está sendo liberado para o River e para o Autos é um valor ainda inferior aos demais times do Nordeste, né? Com exceção do Maranhão. Mas é o que nós temos para trabalhar, então a gente está montando um elenco dentro da perspectiva de receita que nós temos, né? O que nós temos que fazer é ir longe na Copa do Brasil, ir longe na Copa do Nordeste e conseguir os bônus para continuar tocando o time. Ontem nós entrevistamos o presidente da Fundesp, Vicente Sobrino, e a parceria com o Governo do Estado do Piauí pode voltar. Qual a sua opinião sobre essa parceria, sobre esse patrocínio do Governo aos clubes da capital? É importantíssimo, até porque nós vamos representar o Piauí para o Nordeste e para o Brasil inteiro. Então, é justo, a gente fica feliz, né? Que vai ser renovada essa forma de patrocínio. Esperamos que saia logo, agora em janeiro, a primeira parcela, porque nós temos folhas de pagamento já para pagar, nós começamos cedo, né? E a gente está contando com esse apoio e patrocínio do Governo do Estado, a quem a gente é muito grato. Como é que estão sendo feitos os trabalhos lá no estádio Filipão para a próxima temporada? Olha, o trabalho avançou muito, né? Não avançou o esperado, porque infelizmente não teve como sair a segunda parcela do recurso do Governo do Estado, para a reforma do Estado, só saiu uma parcela, né? Então, demorou um pouco, principalmente na grama, porque a grama, para a construtora comprar, só compra a vista, né? E vem de Salvador. Então, deu uma parada, uma arquibancada, avançou muito, alambrado, né? A gente espera que até o dia 10 de janeiro seja liberada a segunda parcela, que é para que a gente possa trazer a grama e colocar no Estado. Pela sua experiência, pelo que o senhor já conversou com os engenheiros da obra lá do estádio, quando o senhor acha que realmente o Alves volta a jogar lá na cidade, na sua sede? Eu sou, vou ser realista. Eu acho que a Alves vai voltar a jogar no Filipão, no segundo turno do Campeonato Piauiense. Agora, vale lembrar, o torcedor tem que fazer a sua parte, tem que incentivar a equipe do Alves, mesmo que esse jogo seja em Teresina, mas tem que ser agora a casa do Alves e a capital Piauiense. Com certeza, não só os jogadores, os torcedores de Alves, como os torcedores de Teresina do Piauí, né? Vamos fazer grandes jogos aqui em Teresina, vamos enfrentar o Fortaleza, vamos enfrentar o CRB pela Copa do Brasil, vamos enfrentar o Bahia, né? Então, são grandes jogos, tenho certeza que a torcida Teresina vai comparecer, vai nos ajudar em massa para que a gente possa conseguir os nossos objetivos. O Albertão passa a ser uma das casas também do Alves? Albertão, sim, mas o treinador quer conhecer também o Lindolfo Monteiro, para a gente escolher qual é o melhor local. Você vai pretender sua mensagem aí para o torcedor Alves, torcedor Piauiense, já que o ano está chegando ao seu final? É, desejar um Feliz Ano Novo a todos, que o ano 2017 seja um ano de muitas conquistas em todos os aspectos e principalmente no futebol. Que os times piauienses façam grandes campeonatos a nível de Brasil, é o que eu desejo tanto para o Alves quanto para o River e o Parnaíba no segundo semestre. Valeu, presidente. Um abraço. Feliz Ano. De nada, um abraço. Daí eu conheci com o presidente da equipe do Alves, o Arthur Lacerda, daqui a pouquinho um bate-papo com o técnico Francisco Diá da equipe do Alves, jogadores que estão passando agora há pouco aqui, terminaram o match-treino, onde venceram por 4x0, foi o placar, mas teve um primeiro tempo equilibrado. Para falar em primeiro tempo, o técnico Francisco Diá usou os seguintes jogadores como titulares. Começou o treino com Alex Alves no gol, Apodi na lateral direita, o meio de defesa com Vitor Bafani e Bispo, e na lateral esquerda, Patrick Salvador. O meio-campo teve apenas um volante, que foi o jogador dos Santos, e três meias. Os jogadores Felipe Marcena, o Esquerdinha e Patrick Recic fez o primeiro gol do match-treino aqui no estádio Albertão. E lá na frente, o Hudson, foi que fechou a unzena titular da equipe do Alves para o Amistoso contra a seleção altoense. Como eu frisei aqui, falei com o presidente da equipe do Alves, um jogador que chamou atenção durante o match-treino, durante esse jogo-treino aqui no estádio Albertão, foi o goleiro Esperente Neto. Pegou tudo e mais um pouco, dando trabalho assim à equipe do Alves. Deu para observar que o técnico Francisco Diá mexeu um pouco na equipe, deixou para mexer já nos 15 minutos do segundo tempo, depois que a bola já estava rolando dos 15 para os 20 minutos, já no segundo tempo é que ele começou a fazer as alterações. Ele deixou bastante a equipe titular jogar dentro de campo, até mesmo para observar ainda mais os seus jogadores e poder ter uma avaliação mais positiva da sua equipe para a estreia da Copa do Nordeste. Joga dia 26 contra a equipe do Motoclube, jogo que vai acontecer fora de casa, acontece em São Luís contra a equipe Botense, depois volta para Terezinha para disputar o campeonato piauiense contra a equipe do Piauí Esporte Clube, logo volta para jogar também Terezinha contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Nordeste. Aí vem a Copa do Brasil, onde ele vai encarar o CRB de Alagoas. São grandes jogos para a equipe do Altos, onde a equipe piauiense vai ter grandes equipes pela frente. O presidente foi bem claro aqui, tem o Esporte, tem o Bahia, tem o CRB, tem o Motoclube, tem o futebol piauiense pela frente. O Piauí Zão Vibrante também vem com a equipe desconhecida, mas uma equipe que pode dar trabalho sim à equipe altoiense que vem atrás do título de 2017, já que em 2016 conquistou o vice-campeonato, contratou agora um grande treinador, que é o Francisco Diar, com o intuito de ter o título da temporada de 2017. E sobre as premiações, foi bem claro aqui o presidente Barton Lacerda, o time tem que passar de fase para ter a mesma cota que as demais equipes têm dentro da competição, que é a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, o time dos representantes do Piauí, no caso Riva e Altos, tem uma cota estipulada pela Liga do Nordeste, pela Confederação Brasileira de Futebol. O mesmo acontece com as equipes do Maranhão, mas é passando de fase que a cota passa a ser integral. E é dentro desse pensamento que o presidente Barton Lacerda está passando para os jogadores da equipe do Altos, para que eles possam conquistar a próxima fase e aí entrar numa cota diferenciada para que a equipe possa ter força e poder respirar durante a competição, durante toda a temporada de 2017. Como eu disse, são grandes competições durante todo o ano. Campeonato Piauí, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Deixa eu conversar aqui com o técnico Francisco Diar. Professor Rabidinho aqui. O time fez o seu primeiro match de treino, ficou dentro do esperado, que menos importa o resultado, mas a evolução dos jogadores dentro de campo, professor, foi o que o senhor realmente esperava? Não, é claro que nós fizemos um coletivo só, né, trabalhamos mais na parte de força, na parte de trabalhos físicos, agora que a gente vai começar a trabalhar ao longo da semana, vai trabalhar mais bola e eles vão se soltando aos poucos, né. Alguns jogadores sob essa saíram, outros muito cansados, até porque a gente fez um trabalho muito forte antes de ontem, na terça-feira, na quarta-feira e ontem treinou forte pela manhã, visando as competições que se aproximam. A equipe adversária e a equipe amadora, né, segundo tempo o pessoal que entrou estava mais solto e concluíam gols as oportunidades que criaram. E deu para observar que o senhor também segurou bastante, né, o time considerado titular depois que foi mexer na equipe e a equipe considerada amadora teve um goleiro também que pegou tudo, o Neto. Vou até frisei aqui o que o Neto fez, foi um sparring até que legal para a equipe do alto. É verdade, ele fez grandes defesas, tem dois zagueiros também muito bons lá, né, o lateral esquerdo jogou profissional. Então, esses testes a gente vai mais para avaliar alguns jogadores e soltar alguns jogadores que estão a musculatura presa ainda. Esses dois jogos de Fortaleza, contra o Horizonte e contra o Tiradentes, vão ser dois testes muito bons. O senhor usou três homens no meio campo, né, o jogador Felipe Macena, o esquerda e o Patrick. É, fazendo os três, um tripé de meio, né, e liberando um 4-3-3, jogando com uma equipe bem ofensiva, com um atacante de área, mas não quer dizer que é essa equipe que a gente vai começar a competição. Professor, eu sei que essa escada aqui são 88 degraus, do vertiário até aqui cansa realmente, mas dá para dizer assim, o que o senhor achou da situação do gramado do Estádio Albertão? Porque vão ser dois estados que nós temos aqui na capital, o Estádio Albertão e o Lindolfo Monteiro? Qual que realmente o senhor acha que vai dar para ser palco para os jogos da equipe do alto? Ah, eu acho que o campo aqui tem uma dimensão boa, né, para jogar. Se você tiver uma equipe rápida, você pode surpreender os adversários. De 110 a 75, é um campo que eu tive a oportunidade de trabalhar no Campinense, joguei com essa dimensão e treinei bastante nele, acostumei. E a gente foi feliz, aonde foi bicampeão e foi vice-campeão do Nordeste, surpreendendo as equipes. Passamos um ano, só perdemos uma partida. Então vamos aguardar, vamos observar o outro estado, mas o gramado não está tão ruim não. Pequenos ajustinhos ali, o Itacolá, vai melhorar sim a grama. Só me lembre aqui, professor, dois jogos que irão acontecer agora contra equipes por acionais, quando que irão acontecer? 8 e 12. A gente está viajando na sexta-feira para a cidade de Fortaleza. Tá certo, muito obrigado. Uma mini temporada lá. Beleza, então, valeu, obrigado. Um abraço. Tá aí, eu conversei com o técnico Francisco Diá, portanto, eu termino agora há pouco o primeiro match de treino da equipe do Alves, 4x0 foi o placar. Como disse o próprio treinador, o que menos interessa é o placar, e sim o que o time conseguiu apresentar dentro de campo, vem de pelo menos 16 dias de muitos treinos físicos e hoje foi o primeiro treino com bola contra uma equipe amadora. Lembrando que a equipe titular entrou com Alex Alves no gol, Apodi na lateral direita, Vitor Barfana no meio da defesa com o Bispo e Patrick Salvador. O meio campo com o dos Santos e três jogadores no meio. O Felipe Massena, o Esquerdinha e o Patrick Recife na frente. O Rôde, seu técnico, claro, como tomo só com você com ele agora há pouco, Francisco Diá. Eu sou Sidney Santos. Com imagem e apoio técnico de Elson Ney Santos, fizemos aqui o nosso boletim esportivo para o Facebook Sidney Santos com apoio da Lantercar, lanternagem e pinturas em geral.